Olá, eu sou a Anique Sakamoto e este é o programa Charme que está começando agora. No programa de hoje nós vamos receber o professor Fábio Marcelo Matos, que é professor de fisioterapia da FURB, fisioterapeuta. Tem uma extensa pesquisa em relação ao processo de envelhecimento ao público idoso, né professor? Professor, chefe de departamento do curso de fisioterapia da FURB, mais de 20 anos dedicado à fisioterapia e às pesquisas do envelhecimento, né? É um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Eu acho que é um assunto muito importante para a gente abordar nesse momento, né? Com certeza. E a gente está vivendo, a gente sabe que o público idoso é um grupo de risco, a gente tem muitas dúvidas em relação ao comportamento do idoso na pandemia, né? Mas eu gostaria de começar um pouquinho antes da pandemia e a gente falar um pouquinho sobre como é que é o processo de envelhecimento, professor. Prazer em estar aqui, Henrique. O processo de envelhecimento é uma das poucas certezas que a gente tem na vida. Eu costumo brincar quando a gente fala das palestras de que o processo de envelhecimento ele é tão certo quanto a morte. Todos nós vamos tê-las um dia, né? Vamos envelhecer e vamos morrer, né? O processo de envelhecimento, na verdade, ele é uma associação de fatores. Alguns puristas, estudiosos, dizem que ele acontece a partir do momento que nascemos, né? Outros, que acontece a partir de uma determinada idade. Mas, na verdade, ou um ou outro, determina que essa associação de fatores, de modificações, de ganhos e de perdas, nós, de uma maneira, perdemos do ponto de vista físico, mas nós ganhamos do ponto de vista psíquico, quando os anos vão alcançando, vão à frente. Então, o processo de envelhecimento são todas essas modificações biológicas, psicológicas, sociais, que isso faz parte também do processo de envelhecimento, aonde envelhecemos, com quem envelhecemos, né? E ambiental. Então, o processo biopsico, social e ambiental, né? De viver, vem acompanhado do envelhecimento. Então, vários fatores vão se associando e a gente vai envelhecendo. Parte desse envelhecimento, a gente entende como envelhecem os nossos pais, como envelheceram nossos avós. Ele é genético. E parte é de como vivemos. Do ambiente, do local, da maneira que vivemos, né? Se somos pessoas sedentárias, se somos pessoas ativas fisicamente, se somos pessoas que só ficamos na frente da televisão, se somos pessoas que temos várias inserções sociais, grupo de amigos, a família sempre presente. Então, todos esses fatores contribuem na forma como envelhecemos. Tem um grande, eu digo, meu guru, doutor Alexandre, professor doutor Alexandre Kalachi, né? Que diz o seguinte, a maneira como envelhecemos depende da forma que construímos os nossos capitais. É o capital social, é o capital financeiro que a gente precisa para ter um, né? Algumas facilidades, algumas possibilidades para frente. É o capital de conhecimento, é o capital físico, de como eu faço as minhas atividades, para que o meu físico fique por mais tempo ativo. E o envelhecer é dessa maneira. Tudo que a gente constrói na nossa juventude, impacta na maneira de envelhecer. Então, o envelhecer é uma associação de perdas, mas também de ganhos, do ponto de vista biopsicossocial e ambiental. A gente tem uma maneira muito simplista de ver o envelhecimento, né? Porque a gente tem aquela faixa etária de 60 anos. Então, quando chega nos 60 anos, se tornou idoso. É como se a pessoa se tornasse idosa de um ano para o outro. Mas, como você falou, na verdade, nós envelhecemos eles do dia que nascemos, né? E a maneira como nos comportamos vai ser determinante. Isso. E essa compreensão, ela acaba sendo muito importante. E o processo de envelhecimento, ele tem que ser entendido não só por estudiosos, pesquisadores ou pelos comunicadores, como você, que querem abortar o assunto, né? Mas, pelaquela criança que está lá no colégio. Ela tem que entender o que o vovô é, o que se passa, ela tem que... Todos os processos. É isso justamente. Essa relação intergeracional é muito importante para a gente mudar a cultura de entender o envelhecimento. Nas culturas orientais, o ser idoso, ele é um ser quase que venerado, justamente pela sua experiência, para aquilo que ele pode contribuir com a sociedade. No modo de vida ocidental, justamente ao contrário, você deixou de produzir, você saiu da cadeia produtiva... É descartado. É descartado. Você começa a ter rugas, você é descartado. Você começa a ter comportamentos diferentes, você passa a ser descartado, desvalorizado. Então, a forma de conceber, de entender o envelhecimento, ele precisa mudar. Está mudando tanta coisa na nossa vida, né? Esse último ano está sendo um grande exemplo das mudanças que nós temos que estar passando. E essa forma de reconhecer o envelhecimento é muito importante que se modifique. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente trabalha tanto para que mude-se essa cultura do envelhecimento. Exemplo, e os homens e as mulheres envelhecem diferentes. É mesmo. Muito diferentes. E eu falo isso assim e chamo a atenção da plateia, principalmente com muitas pessoas idosas, a gente trabalha algumas palestras e, olha, vocês querem saber como o homem envelhece? Ele se aposenta, começa a ler jornal, vai jogar dominal com alguns amigos, fica na televisão, literalmente bota o pijama e começa a perder o quê? Bunda. As pessoas riem e tal, mas professor, bunda? É. Porque esse homem, ele fica há tanto tempo sentado e inativo que perde musculatura. Olha só. A mulher, pelo contrário, ela revive, ela remossa a partir do momento que ela envelhece, ela começa a ter novas amizades, ela busca novas... Ela não perde essa interação social mesmo. Não perde, porque se os filhos estão criados, hoje a geração, essa geração de avós ainda, além de ter cuidado dos filhos, cuida dos netos também, né? Mas são muito mais ativos as mulheres, elas vão para grupos, participam de programas, elas fazem atividades, estão sempre juntas, querem se encontrar, a mulher vive de uma outra maneira esse processo, esse período. Enquanto o homem, ele fica introspecto, a mulher muitas vezes, e a grande maioria se redescobre. Por isso que, apesar das mulheres terem muito mais comorbidades, por conta da idade, questões hormonais, envelhece melhor, principalmente do ponto de vista psíquico. Psicológico, né? Que interessante. Professor, você estava falando nos bastidores, na mídia, dos pilares de envelhecimento, né? Eu achei muito legal e eu gostaria que tu falasse para a gente desses cinco, se eu não me engano, cinco... São quatro pilares. São quatro pilares, né? Isso. É de uma política da Organização Mundial de Saúde, né? Criada, elaborada e encabeçada pelo doutor Alexandre Kalachi, que preconiza o seguinte, né? O envelhecimento ativo é a forma de você capacitar a população global, esse é o grande objetivo, trabalhando em quatro pilares ou quatro dimensões para um envelhecimento mais positivo, que seria educação permanente, oferecer, ofertar conhecimento constante através de capacitações, de cursos, de autoconhecimento, de novas aprendizagens e assim por diante. Novas habilidades. Novas habilidades, né? O segundo seria acessibilidade à saúde, né? Nós estamos vivendo mais muito por conta da tecnologia, do que a saúde alcançou, dos remédios, né? Dos antibióticos que começaram lá no início do século passado, né? Em 1900, então, nós tivemos mais sobrevida, estamos tendo cada vez mais sobrevida. Hoje, a média de vida do brasileiro é de 72 anos. Em 1940, ou seja, há 80 anos atrás, era de 37 anos, né? Nossa! Então, em menos de um século, a gente praticamente dobrou isso daí, né? Isso é muito importante, porque traz um peso demográfico muito grande, epidemiológico. Então, nós temos que ter acesso à saúde para ter a construção de uma autonomia física, de deslocamento, de ir e vir e assim por diante. O terceiro pilar, que é da autonomia, a construção de autonomia a partir de segurança. Eu tenho que ter segurança, segurança alimentar, segurança social, segurança enquanto financeira para eu poder utilizar isso e estabilidade. E essas seguranças constituídas vão me dar autonomia cada vez mais e por mais tempo. E, por último, a inserção social, que é a mais importante de todas. Que as mulheres fazem, justamente. Essa inserção social, existem estudos que comprovam, quanto maior a inserção social, mais contribui para a qualidade de vida. Então, a gente utiliza instrumentos para fazer o questionário de qualidade de vida e a gente vê, quanto mais atividades sociais, mais inserções sociais, mais é o nível alto de qualidade de vida dessas pessoas. Então, aqui em Blumenau, a gente tem a possibilidade de estar desenvolvendo isso. Porque, de uma certa forma, a gestão municipal, o poder público, ele persegue há algum tempo a política do envelhecimento ativo, que está dentro de um programa do governo federal, que não é só desse, já veio de outros governos, eles continuam e ampliam, chamado Cidade Amiga da Pessoa Idosa. Brasil Amiga da Pessoa Idosa é o nome do programa. E Blumenau está inserido. Blumenau fez a adesão a esse programa e é onde trabalha todos esses pilares. Que bacana. Professor, a gente sabe que muitos idosos são frágeis, fragilizados, e sofrem violência doméstica. Eu acho que esse é um assunto delicado, né? Muito importante e delicado. Mas que não pode ser negado, né? Porque na grande maioria vem por parte de quem cuida, ou seja, os familiares, pessoas próximas, né? Isso. É muito importante tocar isso. Eu sou membro do Conselho Estadual e apresento todas as universidades do sistema CAF. Então, eu com acento na FURB, né? Eu represento a CAF no Estado, do Estado, dentro desse Conselho que é o Estadual. E lá nós temos uma comissão justamente que aborda e trabalha muitas questões de violência, que não é só. Quando a gente pensa em violência, é a violência física, né? Que a gente vê na televisão dando um tapa porque não está comendo direito, ou porque está chorando, ou porque... Enfim, né? Não é só isso. Isso é muito grave. Mas além disso, são outras violências. A psicológica... A financeira. A financeira, onde o sujeito utiliza do cartão e faz empréstimos consignados, que são grandes problemas hoje no Brasil, né? Utilizando o nome do pai ou da mãe e fazendo dívidas em relação a isso. Ah, porque tem muitos idosos que sustentam uma família, né? Hoje, Niki, 30% das pessoas acima de 60 anos são as pessoas que dão sustentação às famílias brasileiras. 30% é um número muito alto. Eles trabalham, eles se aposentam, mas continuam na atividade. Uns porque gostam, porque também é saudável você não parar, mas muitos porque têm a obrigação de continuar contribuindo com a família e muitas vezes sendo o único sustento da família, onde o filho de 50 anos de idade ou está desempregado, ou não quer trabalhar, enfim, e vive a custas desse pai. Então, isso também gera um tipo de violência, né? De uma dependência, de uma violência com o idoso. Então, são vários tipos de violência, tem que ser abordados campanhas com políticas e ações efetivas de acompanhamento nas questões de maior fragilidade, né? A ponto de ter situações onde se tem que tirar o idoso daquela família e institucionalizá-lo, certo? Porque numa instituição, por incrível que pareça, ele vai estar mais protegido do que num seio familiar. E é mais comum do que a gente imagina. Não são poucos casos, não. Professor, eu vou pedir só um intervalinho para a gente voltar no segundo bloco falando do assunto do momento, né? Vamos falar sobre a Covid e os idosos, né? São muitas dúvidas e eu quero te perguntar. Mas a gente vai para um breve intervalinho comercial e a gente volta já, já. Não saia daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.